A gente ama a carne de porco. Tem ingrediente mais versátil. E pra quem curte um sabor diferente e picância, hum, o prato é perfeito. Receita de hoje, lombo de porco com molho de coco e páprica. Vamos começar temperando. Espalhe sal, pimenta e alho por todo o lombo. E regue com vinho e óleo de coco só coco. Junte a folha de louro e cubra com papel alumínio. Deixe marinando na geladeira por pelo menos duas horas. Assim o lombo fica bem temperadinho. Depois, já pro forno pré-aquecido. Asse por 50 minutos. Então retire o papel e volte a assar até dourar. Enquanto o lombo assa, prepare um molho delícia pra acompanhar assim. Doure uma colher de cebola bem picadinha na manteiga. Junte a farinha e deixe dourar. Aos pouquinhos, vá acrescentando o leite de coco só coco e páprica. Misture bem. Aí é a vez do suco de laranja e da sálvia. Deixe ferver. O sal é a gosto. Tire o lombo do forno e sirva quente em uma travessa. Dê aquele toque, decorando com fatias de laranja e pimenta rosa. Ah, sirva o molho à parte quente. Depois conta o que você achou dessa delícia.